O CBN, nós tivemos não só a participação dele, como de outros, tendo essa mesma percepção sobre a cidade de Campinas. Secretário de Urbanismo, Marcelo Coluntini, fala com a gente agora sobre esse projeto para tentar esclarecer alguns pontos levantados, principalmente por esses moradores lá da comunidade do Distrito de Barão Geraldo. Secretário, obrigada pela sua participação, seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da CBN. Muito feliz de poder participar dessa entrevista e esclarecer e falar um pouquinho sobre o PIT. Perfeito. Como o senhor se conseguiu ouvir, deve ter percebido, muitos dos moradores o que observam é a vegetação sendo retirada e a construção de condomínios, empreendimentos, crescendo muito rapidamente na cidade de Campinas. Como o senhor recebe esse tipo de percepção e crítica relacionada a um zoneamento que pode trazer impactos na infraestrutura e nos serviços na cidade de Campinas? Carolina, na verdade, no caso do PIT especificamente, todo o projeto teve um cuidado muito grande com a questão ambiental. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao masterplan do projeto e fica muito evidente que tem a criação do Parque em Umas, que é um parque que vai cruzar toda a área do PIT, fazendo toda a conexão entre as matas existentes e os novos parques, e o novo parque que vai ser criado, tendo essa integração entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Então, todo esse cuidado foi tomado na elaboração desse projeto para a área do PIT. Falando um pouco de infraestrutura, foi uma outra preocupação que nós também tivemos na elaboração desse projeto e toda a parte de eletricidade, água, esgoto, gás, foram consultadas as concessionárias e todas elas falaram sobre a disponibilidade, que teria disponibilidade e que o projeto seria viável naquela região e sendo atendido por todas elas. Agora, uma preocupação, inclusive, dos representantes dessa comunidade em Barão Geraldo, é sobre o bioma. O senhor acha que este parque será o suficiente para evitar? Porque, assim, de alguma maneira vai ser impactada a região? Sim, existe um impacto que é uma nova urbanização, mas hoje, assim, se você pegar lá a região, você vê que ela é uma região que tem as APPs, mas nem todas ainda foram reflorestadas, porque esse reflorestamento só acontece no momento em que o empreendimento é construído. Então, se você pegar hoje, você pega a área... Porque existe, para mim, uma falsa premissa de que a área rural é uma área que existe preservação ambiental. E isso nem sempre é verdade, porque você pega uma área rural abandonada, então você tem gado pisoteando nascente, você tem APPs sem ser reflorestada, você tem descarte incorreto de esgoto. A partir do momento que você tem uma urbanização organizada e toda planejada, isso deixa de existir. Então, as APPs passam a ser todas reflorestadas, os parques, que hoje não existem, passam a existir, o esgoto é 100% tratado e isso tem um ganho ambiental muito grande. Então, embora tenha uma nova organização, vão existir novas construções, a parte ambiental também vai ser toda contemplada durante o desenvolvimento desse projeto. Secretário, a gente, ouvindo alguns moradores também da região de Barão Geraldo, alguns demonstraram preocupação também com a questão da estrutura dos serviços públicos no bairro, como, por exemplo, com mais condomínios que podem acabar sendo construídos por lá, isso poderia impactar os equipamentos de saúde, centros de saúde, de educação, também mobilidade urbana por conta desses empreendimentos e também a questão do viário. Como que isso pode ser trabalhado? Pode haver uma solução nesse sentido? Sim, vamos lá. Em relação ao viário, Guilherme, foi feito todo um projeto contemplando, inclusive, a diminuição de fluxo de veículos nas rodovias. Então, você tem o prolongamento da Avenida Guilherme Campos, ali você tiraria um pouco de trânsito da SP340, desviando ele pela Guilherme Campos e evitando que os futuros ocupantes daquela região usem como saída o que acontece hoje, a SP340 e a Dom Pedro, e eles teriam um fluxo direto para a cidade. Além de outras vias que também estão projetadas, passando sob a SP340, ligando a área do Pides com a área que hoje existem vários condomínios, então isso teria uma ligação sem necessidade de uso das rodovias. Em relação aos demais equipamentos, como saúde, educação, cada empreendimento que vai se instalar na região do Pides, ele é precedido de um WAVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Quando o WAVE é realizado, existem as medidas mitigadoras. Então, quando ele vai ser instalado, ele vai entender qual é a demanda adicional que está sendo trazida para aquela região, e aí é definido, em uma reunião com todas as secretarias, qual vai ser o impacto nesses equipamentos que estão hoje instalados e que vão precisar ser instalados. Então, por exemplo, vai chegar um condomínio que vão ter 300 moradores, vai ter uma demanda maior por escola e por saúde. Então, essa medida mitigadora, essa contrapartida, é o empreendedor que vai ter que fazer essa melhoria. Então, vai existir uma melhoria conforme os empreendimentos forem sendo construídos. Essa contrapartida, secretário, ela está prevista em lei ou tem uma forma de ser cobrada posteriormente pela administração, caso não aconteça? Sim, isso é previsto em um decreto, que é o decreto do WAVE, que inclusive está sendo revisado agora. E essa contrapartida, ela pode chegar até 5% do custo de obra. E esse valor é investido na saúde, na área verde, parques, jardins e também no viário. Então, hoje, isso já existe. Hoje, muitas obras em Campinas acabam fazendo a melhoria em viário, como a pintura de faixas, troca de placas, semáforos, pontos de ônibus. Tudo isso hoje já existe, isso já é uma realidade. E isso também vai acontecer na área do PIDS. A gente está conversando, para quem sintonizou a CBN neste momento, com o secretário de Urbanismo de Campinas, o Marcelo Colutini, que está tirando algumas dúvidas a respeito do projeto que chama PIDS. É um projeto para a região de Barão Geraldo, que visa essa expansão de empreendimentos, condomínios, mas também de um parque e de um ramo internacional de desenvolvimento sustentável, como contrapartida. Carolina, só corrigindo, eu sou secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Perdão, perdão. Foi me passado aqui de urbanismo, de desenvolvimento. Porque as secretarias eram juntas e elas foram separadas agora no meio do ano. Então existe a Secretaria de Urbanismo, que a Carolina Baracá é a secretária, e a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que eu estou ocupando o cargo de secretário. Realmente, é uma mudança recente. Peço perdão. Então, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento. Marcelo, uma outra questão que eu acho que é interessante é a gente aproveitar a oportunidade, lembrando que esse é um projeto que foi, então, encaminhado para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei complementar para alterar a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, gente. Então são novas regras de zoneamento para a região do polo, que está sendo chamada de inovação ali do Distrito de Barão Geraldo. Há mais de um ano, os senhores têm feito, inclusive, uma intensa troca com a comunidade e a população. Acho importante a gente pontuar. Essa participação popular, ela aconteceu através de 12 oficinas que foram feitas e mais de 500 participações, além de 1.130 sugestões, foram recebidas. Observamos que os senhores também acataram algumas destas sugestões que as pessoas da comunidade trouxeram, entre esses pontos do PLC, a redução da quantidade de andares em alguns empreendimentos. Gostaria que o senhor comentasse a respeito. Perfeito, Carolina, é isso mesmo. Esse foi um processo que teve uma ampla participação popular, né, e esses números que você passou são exatamente os números de colaborações que foram recebidas. Lembrando que as colaborações, elas são recebidas tanto dos moradores do local, que acabam sendo contrários a esse desenvolvimento, né, tem a intenção de manter o que tem, mas também de pessoas que têm interesse em ter esse desenvolvimento, em ver a região se desenvolvendo, né, e tendo novas oportunidades, tanto de trabalho como de novas infraestruturas. Mas todo esse processo foi um processo muito amplo, né, como você mesmo citou. Foram as 12 oficinas, que foram oficinas regionais, né, no local, onde foram passados todos os pontos positivos do projeto, recebidas as colaborações, que foram 1.130 no total, todas elas foram analisadas, respondidas e incorporadas ao projeto. E o que você falou é verdade, o projeto, ele acabou ficando mais restritivo do que hoje é permitido no local. Se não tivesse o projeto do PIDES, hoje, naquela região, poderiam ser construídos prédios de até 12 andares. E com base nas colaborações que foram recebidas, que nós analisamos, além de viagens que foram feitas para conhecer projetos semelhantes na Coreia, em Barcelona, chegamos à conclusão que o ideal seriam prédios de até 7 andares, naquela região mais centralizada do PIDES, e na região que foi de expansão, que é uma região mais periférica, prédios de até 4 andares. Então, realmente, hoje, acabou ficando mais restritivo do que vai ficar, né, o PIDES vai ficar mais restritivo do que é hoje permitido naquela região. Existem algumas questões na gestão, e o prefeito Dario Saadio confirmou para a gente em outras entrevistas, Marcelo, sobre, por exemplo, licitações ou situações em que empresas prestam serviço para a prefeitura, e aí, ao longo do decorrer desses contratos, muitos problemas são encontrados, de atraso de obras, ou de outras questões, por exemplo, como entregas, realmente, dentro do que foi combinado. E tem sido um desafio cobrar essas empresas, fazer com que elas atendam ao que está em contrato, e não é porque a prefeitura vai atrasar, vai deixar de fazer o que foi combinado. No caso da iniciativa privada, ou de polos de investimento, de tecnologia, qual é o perfil dessas pessoas que estariam relacionadas ao PIDES, e de que maneira a prefeitura está também criando, assim como eu perguntei sobre as contrapartidas, está criando aí dispositivos para poder proteger também a administração, porque no futuro a população cobra, é do prefeito que está exercendo o cargo, né? Sem dúvida. É, no caso do PIDES, né, ele tem toda uma vocação para a área de tecnologia. E, assim, a gente tem tanta certeza que o projeto foi bem desenvolvido, que a gente tem recebido muitas visitas de empresas interessadas em se instalarem na região. Então, são empresas de data center, são empresas de tecnologia, das mais variadas, desde fabricação de drone, impressão digital, área de medicina. Então, tem um interesse muito grande. Essas empresas, elas, ali a região, ela é uma região toda privada, né? As áreas são privadas, elas não são públicas. Então, vai existir uma relação entre essas empresas interessadas e os donos das áreas. A prefeitura, qual vai ser o papel dela? Primeiro, analisar os projetos, definir as contrapartidas, e assinar um TAC com essas empresas para garantir que todas aquelas obrigações que foram exigidas na análise do EIS sejam cumpridas. E esse TAC, ele tem algumas penalidades caso as obrigações não sejam cumpridas e, inclusive, não é emitido o CCO, né, que é o Certificado de Conclusão de Obra, caso as medidas que sejam definidas no TAC não sejam cumpridas até o final do período de obra. Não esquecendo também que a gente tem o RIDES, né, que é um projeto feito pela Unicamp, que também tem toda uma vocação tecnológica e que vai ser muito utilizado para essa área de pesquisa, de instrução, além do Sirius, né, que agora, com a ampliação do Órion, também vai ocupar uma área grande ali dentro do PITES. Bom, quero agradecer a participação. Acho que é a primeira vez, o senhor, inclusive, dá entrevista aqui para nós, eu e o Guilherme Pierangeli, depois que assumiu o cargo, o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Marcelo Colutini. Obrigada, bom trabalho. Se bem, está à disposição, aí, quando for necessária a prestação de serviços, aí, junto ao ouvinte. Carolina, Guilherme, eu que agradeço o convite. Me coloco à disposição quando vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum esclarecimento, e também quando a gente puder contar alguma novidade aqui da Secretaria, para a gente poder conversar. Foi muito agradável a conversa.